E aí, gamers! Sejam bem-vindos a mais um Jogando Offline, dessa vez em Essen. Eu estou aqui para trazer as novidades desse primeiro dia da feira mais famosa de jogos tabuleiro do mundo. Já está acabando a feira e eu vou contar o que aconteceu. 10 horas da manhã os portões se abriram, a galera saiu alucinada para correr atrás dos títulos que prometiam acabar rápido. De fato, aconteceram. O selo Japan Brand, por exemplo, vendeu muito rápido, 10 e meia, já tinha esgotado Lost Legacy, Patronize e Mate Coro, que são os títulos mais populares deles. Outros ainda estão vendendo, mas acredito que não vai durar muito. Os orientais fazendo sucesso também, acho que a galera ali da Coreia, porque eles têm um jogo chamado Patch History, eu não sei se é assim que se pronuncia, que acabou rapidamente. Os títulos que estão fazendo mais sucesso aí, que o pessoal está falando bastante, são o Quantum, que é do Eric Zimmerman, um game designer de jogos digitais, que está lançando seu primeiro jogo de tabuleiro. Ele que é um teórico do game design. É um jogo que mistura muitas mecânicas, enfim, eu estou super curioso para ver, vou tentar conversar com ele. Outros jogos que estão fazendo bastante sucesso também é o Caverna, o Glass Road e a Studying Emerald. Eu vou continuar trazendo mais notícias para vocês aqui de essa indiretamente, acompanhe aí, fiquem ligados no Jogando Offline. Um abraço, gamers!